Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reinovigames falando hoje, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Ghost Impact Os cheiros mais cagados No body da Baal, parte 2 O link original está na descrição Canal do Kiki, Ghost Impact, vamos ver se teve muita cagada Nesse vídeo ou não Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like Se inscreva, ativa o seu link, é vídeo todo dia E vamos lá, pimba Vamos ver se teve sorte ou não É, essa aí que é a Baal, hein Botou foto, ó Que é a Baal, hein Que é a Baal, ó Vamos lá Veio Kiki, mano Já começou flopando, mano Já começou flopando Aí não, pô Aí não O banho da Baal foi de boa, mano Drop não tava ruim E era constelação ainda, mano Constelação da Kiki Ei, deu só um tirinho Eita Não Não Nossa Caralho, gente Ô brabo, mano Caralho, deu Rage brabo, mano Ela já não queria Baal, né Porque ela falou Não, 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 não Ela já não queria Baal Acho que ela tava dando tiro pra pegar a Sarah, mano Agora, pelo menos o próximo é garantido, pô Rage foi brabo, ó Outro, ó 10x Só tem 10 tiro, ó Vamos ver Nossa Aí flopou, mano Cara, eu não achei que o banho da Baal foi ruim de drop não, cara Achei que o drop da Baal tá bom até Voltamos, galera Deu anúncio, infelizmente Keep going Oh, this is it Oh This is it Mela reação foi antes do pitch, hein Soft pity Alright Pô, o boneco só tá com o olho ali na tela, mano Agora só tá o cabelo Pô, os cara não botou eu, mano Pô, não acredito, mano Que os cara não botou eu aí Eu peguei 3 Baal seguida, cara Que isso Ó, se o cross é um bom sinal, vamos ver, vamos ver Nossa Eu não acredito, cara, que esse vídeo vai ser só flop Pô, quero ver os churros cagadão, filho Sei lá, 3 Baal, 2 Baal seguida Pô, só tá vendo o Kiki, mano Caralho, 24k de gemas Tranquilo Eu tô achando que eles não gostam do brasileiro, dos brasileiros, não, mano Pô, geral aqui dá tiro, eu acho que eles não gostam da gente, não Kiki, mano Kiki, mano, Sara Uuuu, Baal, moleque Baal, Kiki e Sara aí, foi bom, ó Foi um bom tiro, esse aí foi legal, esse aí foi ótimo Já podia ser na outra ordem, né Aqui que era pra ter sido a última, pro próximo ser garantido Rapaz Flopou, mas flopou bem, ó Deu bom, pô, deu bom Ué, mas o cara tá achando que é bem dom, ó E... Nossa, codex de favão Ok, vamo 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 Vai, filhão Nossa Foi o menor da constelação, ó Rapaz Deu ruim, mano Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ok, é yellow, é yellow, é yellow Deu 80, 76, por aí Nossa Ele queria Kiki, mano Eu finalmente tenho GG Eu finalmente tenho GG Meu Deus, é tão ruim Ele ficou feliz Ele ficou feliz Que é Kiki, mano Rapaz É, ele queria Kiki Tá maluco Ok, então agora Kokomi Agora Kokomi é, tipo, certain E nós temos, tipo, um pouco extra Nós temos, tipo, 9 extra Para Kokomi Então agora eu acabo de pegar Nossa Cagou muito Ele ficou muito feliz, mano Ele queria Kiki E ainda pegou a balde de bônus, mano Maravilha, mano Que cagão, mano Que cagão Nossa, mano Deu muito bom, mano Deu bom isso aqui, ó Deu bom, mano Oh, meu Deus Tá ali Vimba Vamos lá Ó, antes do pitch, hein Foi antes do pitch Pela reação Foi antes do pitch Vamos lá Engraçado que ele botou música de Nazuma No fundo, né Ficou maneiro Vamos Enrola não, enrola não Vambora Eu acho que vai flopar, hein Eu acho que vai flopar Vamos ver Mano, eu odeio quando demora a vim, mano Pô, quando demora a aparecer o T5 Eu fico bolado, mano Pô, suspense desnecessário, mano Nossa Flopou Flopou Nossa Nem pra vir um T4 ali decente, né Personagem Caralho Flopou Muito feio esse aí, mano Ai, eu não sei quantas gemas ela tá E aí dá pra correr atrás depois Mas acho que dá, mano Não sei quantas gemas tem Deixa eu ver 3 mil já Dá pra correr atrás ainda Ah, mentira Que vai vir a baú Isso era Xing Ling, ó Olha lá, mano Ah, mano Eu podia Era pra Era pra Era pra tá aí Fácil, mano Ela continua dando tiro Eu dei 3 tiros seguidos, mano Eu peguei 3 bal Pô, tinha que ter deixado aí, mano Ó Nossa Eles riam ainda Rapaz Flopou Feio, mano Calma que pode vir Pode vir ainda Pode vir ainda Nossa Foi um tiro só Tem 20 tiros Vai atrás, mano Então é isso, galera Comenta o que vocês acharam Não esquece de deixar o like Se inscrever, mano Brabo Mas aí foi só tiro, né Alguns cagou Pegou a bala e tal Mas a maioria Veio aqui Que, né, mano Que pra tristeza Era pra tá ali, mano Ele deu vários tiros seguidos Podia ter deixado ali, ó Peguei 3 balas seguidas Mas é isso, galera Comenta o que vocês acharam É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau